Porque nevou, né? Camila Leviei tá com a gente aqui, passando um frio em São Joaquim, mas tá gostoso, é momento mágico e a neve veio duas vezes, viu, pé quente? Pé quente, já tô deixando pra trás. Agora o negócio aqui é só pé frio, congelado, Polito. E tá todo mundo na grande expectativa de ver a neve aqui no centrinho. Tem esse grupo de turistas aqui que veio lá de Jaraguá, tá todo mundo só querendo ver Jaguaruna, troquei as nossas queridas cidades, mas tá corrigido aqui. Qual é a expectativa do dia? A expectativa é que estamos aqui pra assistir, pra ver o espetáculo que é a neve, né? É, tá todo mundo querendo ver esse espetáculo e olha, tá muito frio realmente, a temperatura é de zero grau nesse momento e a sensação, justamente por causa desse ciclone, que tá trazendo muito vento, é bem mais gelada. Mas tem gente que não tá passando trabalho, não. Eu vou mostrar pra vocês um pessoal que vem muito bem equipado pra curtir o frio. Sente só essa casinha, hein? Vamos receber a gente aqui. Eles estão nos esperando aqui, curtindo um cafezinho, porque tá bem gelado e relaxando um pouquinho. Como é que tá a expectativa pra neve, curtindo um cafezinho antes dela vir? Ah, sim, café tá quentinho, né? Estamos na expectativa, esperando, acho que vem. Já viu a neve antes? Já, já, algumas vezes. E vocês, o que que estão achando, então? Vou fazer a voltinha aqui, o Vieiro tá vindo comigo. A gente tá gostando muito, já tivemos alguns momentos aí de neve, do início de neve, mas estamos na expectativa pra mais aí. Enquanto isso, estamos curtindo aqui um cafezinho e aproveitando essa cidade maravilhosa. E tem uma pessoinha muito estilosa aqui na mesa também, tá quietinha. Tá gostando do frio? Conta pra mim. Eu tô. Tá gostando do frio também. E o responsável por trazer todo mundo pra cá é o Ricardo, que tá nos recebendo aqui na casa dele. Não é a primeira vez que ele vem aqui pra serra. O que que tá achando dessa visita? É sempre bom fazer uma experiência nova, cada vez que a gente vem, conhece novas pessoas, sempre reúne o pessoal de motorhome, pessoal que vem só pra ver a neve, como a gente. E, enquanto eu puder continuar vindo, sempre vai ter uma experiência nova, conhecer pessoas e tá por aqui. É magnífico. A gente tá na meteorologia falando muito desse ciclone, né? Que trouxe uma sensação de vento bastante atípica. Pra ti que já tem experiência com o frio, realmente tá achando um pouco mais gelado, mais ventoso, diferente dessa vez? Eu acho que não. Eu acho que é a mesma coisa. Pra mim é sempre a mesma coisa. Mas é importante porque sempre tem neve, chuva com gelo, quando não tem neve, tem frio, é diferente. Mas frio aqui é difícil de passar, né? Mostra pra gente essa casa tão bonita, tão elegante. Sim, vamos ver. Vem pra cá, vem comigo. Aqui é uma sala que vira uma suíte, ela tem, vira uma cama de casal com beliche. Tem um banheiro social aqui, com chuveiro. E aqui é uma suíte master. Vamos lá, gente, que é justinho, né? O espaço tem que ser justinho pra caber tudo. Com banheiro, chuveiro, uma penteadeira e uma cama confortável. Então não tem como dizer que não tem conforto porque você tá em casa. É a sensação realmente é de estar em casa. E, Polito, eu vou combinar o seguinte, já que eu vi um cafezinho bem gostoso na mesa, daqui a pouquinho eu volto pra contar aquele ranking das menores temperaturas. Vou aproveitar um pouquinho esse convite do Ricardo, te deixar passando vontade aí em Floripa, de estar aqui nesse friozinho gostoso com esse calor de gente amiga aqui de Santa Catarina.